Graça e paz amados de Deus, você está no meu anuncio no nosso point teológico, é... Seja bem-vindo ao nosso canal, para você que me conhece, sou o Postão do São Poço, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento. Estamos aí para mais um review desta obra sensacional, Teologia Histórica, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã de Greg Allison. Essa obra que estava no meu radar já, acho que uns dois anos que eu estava paquerando ela. Enfim, Deus nos permitiu adquirirmos essa sensacional obra, obra essa que se propõe a ser, este livro complementa a Teologia Sistemática do Wayne Gruden, está vendo? É, a doutora Vida Nova não é boba não. Ó, você quer um complemento da Sistemática do Wayne Gruden? Temos aqui essa obra. O título assim pode enganar no primeiro momento, porque na verdade temos aqui uma Teologia Sistemática. Sabia? Sabe quantas páginas temos essa Sistemática de um volume? Eu vou mostrar para você que era uma Sistemática, sim. 927 páginas, ou seja, quase mil páginas, ou seja, uma obra considerável. Está entendendo? Muito interessante. Vou mostrar para você o sumário, fica comigo até o final do vídeo. Vou ler trechos lá dentro da obra. Está certo? E o que eu quero pedir a você é que você possa dar o like aí, se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da Fandapoint, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Temos as nossas lives aí segundas-feiras à noite, 19h30 geralmente, né? Estamos entrando nesse horário. As nossas lives surpresas durante a semana. Temos também aí, sugiro a você que dê uma olhadinha aí na nossa playlist, né? Temos 86 vídeos, aulas, né? Teologia para iniciantes, temos teologia paulina, teologia pentecostal, história da filosofia cristã. Temos bastante coisa lá. Mensagens, né? Que pregamos na igreja. Dá uma olhadinha lá e compartilha os nossos vídeos. Dê o like, dê o joinha. Está certo? Vou mostrar outro trecho interessante aqui, ó. Um excelente recurso para entender o desenvolvimento da teologia cristã nos últimos dois mil anos, ó. Em teologia histórica, Greg Allison oferece a oportunidade de estudar o desenvolvimento histórico da teologia, seguindo uma organização tópico-cronológica e apresentando o elemento teológico por vez na história da doutrina cristã. Essa abordagem permite que os leitores se concentrem em apenas um princípio do cristianismo de cada vez, acompanhado de sua formulação na Igreja Primitiva, na Idade Média, na Reforma e na Era Pós-Reforma e no Período Moderno. O livro também inclui um conjunto de fontes primárias com citações de Cipriano, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Barthes e outros. Allison faz referência às edições mais acessíveis da obra, desses teólogos notáveis para que os leitores possam continuar seu estudo da teologia histórica com aqueles que contribuíram de forma muito significativa para a história cristã. Aqui temos o currículo dele, não é pouca coisa, não. Doutor Gregory Allison, PhD no Trinity Evangelical Diverland School. Professor no Southern Baptist Teológico Seminary in Kentucky, onde leciona a teologia sistemática. Então o cara tem PHD. Batista, né? Batista. Tem um currículo aí, você pode parar o vídeo e ler o restante aí. Tá certo? Só lembrando a você, vamos para o sumário, né? Agora mostrar o sumário. Mas só lembrando a você que nós temos aqui embaixo nos comentários o nosso link do Apoia-se. Você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp do Apoia-se? Entra lá. A partir de R$5,00 você vai poder tornar-se o nosso apoiador. Você pode R$5,00 com R$10,00 dentro das suas possibilidades. E fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Ponte. Você vai perceber que temos um valor lá, né? Temos um valor, uma meta financeira. Quando batemos a nossa meta financeira, nós vamos começar a sortear livro de teologias para os apoiadores. Sim, mas somente para aqueles que se mantiverem apoiando, patrocinando todos os meses no nosso canal, tá? Porque às vezes a pessoa vai, né, na empolgação, ela vai, imprime um boleto, paga R$5,00, né? Aí ela não contribui mais, né? Mas não é só um mês não, tem que ser fixo, tá bom? Para você fazer parte do nosso grupo. Porque aí você vai perceber, eu não tenho, eu não tenho clube de membros aqui, entendeu? Há vídeos exclusivos para membros que pagam R$10,00, R$15,00, R$20,00, não. Bom, eu só tenho, somente, o apoia-se a partir de R$5,00, entendeu? E libero todos os vídeos para todas as pessoas, tá certo? E também nos comentários temos o nosso pix também, se você quer nos abençoar de maneira aleatória. Então, vamos ver bem aqui. A primeira parte é a doutrina da palavra de Deus. Ela vai abordar o cano das escrituras. Inspiração, autoridade, inerrância, clareza, suficiência, necessidade, interpretação das escrituras. Certo? A primeira parte, a parte vai abordar a questão da palavra de Deus. A segunda parte é a doutrina de Deus. Geralmente, os sistemáticos gostam, né? Tem algumas sistemáticas que essa é a primeira, o primeiro assunto a ser tratado, né? Caráter de Deus, existência, cognoscibilidade de Deus. Deus entre as pessoas da trindade. Criação, providência, anjos, satanás e demônios. Eu separei um trecho que a gente vai estar lendo daqui a pouco, cano das escrituras, tá? E separei também aqui, que vai separei. Na quinta parte, a doutrina da aplicação da redenção, que é o capítulo 21, eleição e reprovação. Vai abordar a regeneração, convenção chamada eficaz, justificação, ajuste à condição legal diante de Deus, santificação, crescimento na semelhança de Cristo, a perseverança dos santos, a permanência na fé. Subindo aqui, a terceira parte, a doutrina da trindade, ou melhor, da humanidade. Cítulo 15, criação e natureza da humanidade. 16, pecado. Quarta parte, as doutrinas de Cristo, do Espírito Santo. Capítulo 17, a pessoa de Jesus, ou seja, Cristologia, tá vendo? Capítulo 18, a expiação, 19, a ressurreição e a ascensão, 20, o Espírito Santo. Então, ele não separa um capítulo só para Cristologia e outro para Pneumatologia. Ele junta tudo, né? Na quarta parte. Na verdade, ele separa, assim, capítulo 20, o Espírito Santo. Mas, tipo assim, sessões, né? Um grupo de doutrinas. Ele entende que a quarta parte precisa falar sobre Cristologia e Pneumatologia juntos, ok? Aqui está a parte que já falamos. Sexta parte, a doutrina da igreja, eclesiologia. Tá vendo? A igreja, natureza, governo eclesiástico. Capítulo 28, batismo. 29, cedo, Senhor. Capítulo 30, adoração. Quinta e última parte, a doutrina do futuro, ou seja, escatologia. Capítulo 31, a volta de Cristo, milênio. Capítulo 32, o juízo final e o castigo eterno. Capítulo 33, o novo céu e a nova terra. Aí tem um glossário no final e índice remissivo. Então, abrindo o capítulo 2 aqui para você ter uma noção. Como ele escreve. Capítulo 2, o cano das escrituras. Como a igreja definiu o que pertence à Bíblia e o que não pertence. Ó, isso é interessante, né? Declaração de fé. Ao longo da história, a igreja tem crido em um conjunto específico de livros, chamado cano das escrituras, que compõe o antigo e o novo testamento. Essa lista de narrativas, profecias, evangelhos, cartas e outros escritos, todos inspirados e imbuídos de autoridade, constitui a palavra de Deus e desenvolveu-se na igreja primitiva. O cano das igrejas protestantes difere do cano da igreja católica romana. O cano protestante é composto de 66 livros, ao passo que o católico é mais extenso. Ele incluiu os apócrifos, livros acrescentados ao Antigo Testamento. Exemplo, Tobias e Judite. E acréscimos a certos livros do Antigo Testamento presentes na Bíblia protestante. Exemplo, acréscimos a Esther, Bel e o Dragão. As igrejas evangélicas seguem o cano protestante. Aqui, o cano na igreja primitiva. Desde seu início, no dia de Pentecostes, a igreja considerou a Bíblia hebraica como a palavra de Deus. Os livros que compunham as escrituras judaicas, agora chamadas de Antigo Testamento, foram definidos vários séculos antes da vinda de Jesus Cristo. José, eminente historiador judeu, viveu em 37, é o ano cêndico de Cristo, observou, abre aspas para ele, desde Artaxéses até a nossa época, escreveu-se uma história completa, mas ela não foi considerada digna do mesmo crédito, conferida aos relatos anteriores, por não estar inserida na sucessão exata dos profetas. Assim, embora outros livros, por exemplo, o primeiro e segundo de Macabeus, a história dos judeus no segundo século antes de Cristo, estivessem circulando entre o povo judaico na época da igreja primitiva, nenhum deles havia sido inserido no cano da Bíblia hebraica, reconhecido como parte da palavra de Deus, com peso e autoridade. De fato, o cano das escrituras judaicas havia sido concluído na época em que foram escritos Esdas, Nemes e Esther, 435 anos de Cristo. Não se havia acrescentado, nem se poderia acrescentar, nenhum outro livro à Bíblia hebraica, no período decorrido, porque a inspiração divina dos profetas já havia cessado. Como era a Bíblia hebraica? Ele vai até estar aqui, está vendo? O cano hebraico, de acordo com o Tamud, a lei, os profetas, os escritos, né? Vamos aqui, direitar aqui, está vendo? Você pode parar aí o vídeo. E olha só, quantas notas de rodapé, ó. Bastante coisa, né? Está vendo? Você pode parar o vídeo aí para ler mais trechos sobre essa questão do cano. Certo, ó. Show? Maravilha, beleza. Então, deixa eu ir para o capítulo 21, na página 141. Eleição e reprovação. Que é um dos assuntos mais debatidos nos dias de hoje, né? Como se desenvolveram as diferentes perspectivas da igreja sobre a predestinação divina no que diz respeito à eleição e reprovação? Declaração de fé. Uma das questões mais importantes e polêmicas com que a igreja teve que lidar ao longo da história foi a doutrina da predestinação. Isto é, o decreto de Deus que trata do destino eterno dos seres humanos. É comum, ao tratar do tópico, dividir a predestinação em duas partes, eleição e reprovação. Para os reformados ou calvinistas, eleição é um ato de Deus antes da criação do mundo, no qual escolhe algumas pessoas para serem salvas. Não por causa de algum mérito a ter visto delas, mas somente por causa de sua suprema boa vontade. O calvinismo, de fato, especifica que essa escolha divina de algumas pessoas para a vida eterna é incondicional. Não se baseia em nenhum mérito humano, nem em alguma resposta de fé ao evangelho a ter vista por Deus. Não. A eleição que segue a boa determinação da vontade divina foi decidida antes da criação do universo. Alguns calvinistas, além de adotarem tal doutrina da eleição, também afirmam a reprovação. Abre aspas. A reprovação é a decisão soberana de Deus antes da criação de não levar em conta algumas pessoas, decidindo, em tristeza, não salvá-las e puni-las por seus pecados, manifestando por meio disso a sua justiça. Essa doutrina costuma ser chamada de dupla predestinação. Há quem creia, no entanto, que o termo não é útil, porque dá a impressão de que tanto a eleição como a reprovação são levadas a cabo por Deus da mesma maneira. E não tem diferenças essenciais entre si, o que indubitavelmente não é verdade. Fecha aspas. Quem vai dizer isso sabe quem ela está citando, sabe quem? O Wayne Gruden. Aliás, o Jonas Madureira, que é o editor da Vida Nova, disse que esse ano ainda sai uma nova versão da sistemática do Gruden ampliada e revisada. Então, eu não tenho o Wayne Gruden, essa tradicional aqui, com mais de mil páginas da Editora Vida Nova, não. Eu tenho a sistemática concisa de Gruden, com cerca de 800 páginas, publicado pelas Tomás Nelson, eu tenho até aqui no canal Review. Estou esperando sair, então, essa nova obra, essa nova sistemática do Gruden revisada. Dizem que ele muda algumas posturas suas, teológicas, interessante, né? Aqui, a dupla predestinação é contestada pela doutrina arminiana ou Wesleyana. Esta afirma a eleição divina, mas esclarece que ela é condicional. Isto é, baseia-se na presença divina quanto à resposta dos seres humanos ao Evangelho de Jesus Cristo. A esse par de perspectivas históricas divergentes sobre a predestinação é preciso acrescentar a visão moderna de Calbarte. Sua doutrina da eleição concentra-se em Jesus Cristo, que é, ao mesmo tempo, o homem eleito e o Deus que elege. E é nisso que consiste, para a parte da dupla predestinação. É dessas perspectivas, em suma, que trataremos neste capítulo. Aí vai trazer aqui, ó, visões acerca da predestinação na Igreja Primitiva. Então, é a vida nova, né? Então, certamente, Gregorio Alisson, Batista, que crina no calvinismo, né? Tem uma fé reformada pelo que estou vendo aqui. Já que a proposta dessa obra aqui é ser um complemento da sistemática de Gruden, então ele fecha com Gruden, que é calvinista. Perfeito? Antes que você me pergunte, né? Aqui, cumpre observar que, ao fazer tais afirmações, a Igreja em geral estava associada, associando a predestinação, a presença divina. Isto é, a ideia de Deus, a ideia de Deus sabia o que as pessoas seriam ou fariam. Por exemplo, Justino Martins afirmou, ele sabe de antemão que alguns serão salvos pelo arrependimento. E o sabe mesmo, e o sabe mesmo é daqueles que talvez ainda nem tenham nascido. Fecha aspas para Justino, ó. Primeira apologia, First Apology, de Justino Martins. Ele acrescentou que aqueles que a presença divina já sabia que creriam em Cristo, este, segundo a mesma presença, deveriam buscar com diligência o temor de Deus. Interessante, né? Veja que ele cita, ó, Tertuliano, Clemente, Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Justino Martins, Clemente de Roma, Letter of the Romans to the Corinthians, ó. Carta aos Romanos e aos Coríntios. Cêmio de Alexandria, obra clássica Estromata. Tá vendo? Muitas citações de pais, de teólogos. Sensacional a obra. Tá aí, você pode parar aí o vídeo. Muitas citações dos pais, interessante. Aqui, ó, ele tá falando sobre Originas. Dessa maneira, Originas procurou evitar a ideia de que é para destinar as pessoas. Deus elege algumas para a salvação e ignora as demais, relegando-as à condenação. Vamos ver o que o Origine falou, ó. O Origine respondeu. O Criador não forma vasos de honra e outros de desonra, desde o princípio, segundo a sua presciência. Porque Deus, segundo a presciência, a ninguém condena ou justifica de antemão. Na verdade, ele faz vasos de honra daqueles que se purificam a si mesmos. E vasos de desonra daqueles que se, que consentem e permanecem impuros. Desse modo, a criação divina de vasos honrosos ou desonrosos resulta, na verdade, de causas precedentes. Então, você percebe que ele rejeitava essa ideia de que Deus cria pessoas para a condenação, né? Os réprogros. Interessante a posição de Isner, né? Muito interessante. É isso aí, queridos. Quinze minutos de vídeo, para não ficar muito longo. Acho que deu para você ter uma falinha, né? Uma noção. Diz aí para mim, se está no seu radar. Comente. Essa obra, Teologia Histórica, uma introdução, o desenvolvimento da doutrina cristã de Greg Allison. Deu like, compartilhe este vídeo e sugiro que você possa estar aí nos ajudando aí, se tornando um apoio do nosso canal a partir de R$5, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.